Boa tarde pessoal, entrem, quero falar convosco, pode entrar, pode entrar, tem um problema aqui, tem um problema aqui, vamos começar a falar, os outros vão nos encontrar pelo caminho, há dias, acho que já passam muito tempo, 6 meses, não sei, há um cão aí, um miúdo aí, não sei se quer se fazer de Fred quer se fazer de quem e outras pessoas e acredito que ele não me conhece não me conhece, mas quando sei como foi na loanga tenta ligar ela, tenho que participar do programa dele, se der programa o que é um lixo qualquer e simplesmente não aceitei porque não vi nenhuma relevância no que ele faz há um miúdo um miúdo ainda sair leite que quer ganhar audiência falando mal de mim não sei quem é esse miúdo aí, mas trabalha na ramo multimédia meu filho há dias foste procurar um maluco qualquer um goguesa xingundo para dar colo mime não vai para mim, não vai ter o tiro mas ter o leite estamos aqui todos os esforços eles estão aqui e amigas , eles estão usando Lee quando o tupo da cidade eles estão no chines e não vai porque eu não sei eu não sei Não se esconde por detrás das câmeras para falar de mim. Eu não sou teu amigo. Não sou teu amigo. Eu e tu, em termos de níveis, estamos muito distantes. Em termos de vida social, estamos muito distantes. Se você quer escovar, eu não te conheço o teu nome, mas tenho acompanhado. E se eu ativar os meus cães, meu filho, a tua família vai chorar. Se eu ativar os meus cães, não está com o nímel lá no portão e a ramo multimédia. Se você quer brincar comigo, está-se a brincar com uma pessoa errada, meu filho. Está-se a brincar com uma pessoa errada. Continua a lamber o chulé do seu patrão. Não fala de mim. Eu não sou teu amigo. Nem sou do seu nível. Não sou do seu nível. Aí, na ramo multimédia, eu vou te esperar aí mesmo e vou te carregar a partir daí. Se quiser brincar comigo. Continua a fazer se esse teu lixo de televisão, de mim, não fala. Se não podes falar por bem, nem de mal, não fala de mim. Não fala de mim. Não é assim como se faz a televisão. Vai lá fazer a sua televisão, entraste como lambebota de alguém. Continua a fazer a tua merda. Eu vou te carregar, desaparecer contigo. Eu vou te carregar. Não brinca comigo. Venho te vendo. Eu já vi há muito tempo. Você fala merda. Fala merda. O fambo é que eu te chamo no meu ano, não vai ficar com o mago e mascarado, mascarado. Agora você é que já fala de mim. Te fiz o quê? Comi o quê da tua casa? Já te pedi alguma coisa? Eu não sou da tua idade? Se calhar, eu só posso discutir com teu pai e não contigo. O Zema não te deu esta oportunidade para você falar mal de mim. Vai lá procurar algo para fazer. Não é comigo, meu filho. Eu vim de longe. Lá vai se cagar com um coavo lá. Ah, só com boçanha. Vá com ti, vá com lana. Ah, só com sangue lá com. Não dá com o Favisambi, não me fala? Eu vou te magoar. e não vou magoar a ti só com a tua família. Se quiser brincar comigo. Continua com o teu lixo. Faça aquilo que você sabe fazer. Não brinca comigo. Eu não sou da sua idade. Em termos categóricos, nem em termos de categorias sociais, somos tão distantes e diferentes. Somos tão distantes e diferentes. Consito? Eu, quando chegar aí, nem o Zé Mago das Nhi Mela, tá com baliquiça porque não tá com a antena, mas chique, me fala. Não se esconde por atrás das câmeras pra falar de mim. Respeito muito as pessoas e também abuso aqueles que me abusam. Abuso aqueles que me abusam. Eu não sou da tua idade. Não sou da tua idade. Vivi muita coisa que nem o teu pai não viveu. se quiser brincar comigo, eu vou te caçar. Vou te caçar e vou te encontrar. Vou te caçar e vou te encontrar. Continua a fazer teu lixo no silêncio. Continua a lamber os sovacos e chulés que você anda a lamber no silêncio. Lá longe, lá. Mas não fala de mim. Não te conheço ou não me conheças? Você fala lixo de mim, me conhece de onde? Me conhece de onde? Já conviveste comigo alguma vez? Já sentou comigo? Já tiveste essa oportunidade? Se fazer televisão é essa merda que você está a fazer? Meu filho, eu tenho uma numa duma, ou eu tenho uma numa duma. No Guarim que se ele me chamou com o Guaitive. Vai te dizer que vai Fred, vai entrar ali e vai te ver. Você não sabe o que você está a fazer. Só quer copiar pessoas que nem conheces, nunca sentaste com essas pessoas. Vai lá, vai lá lamber o seu chulé, mas não fala de mim. Não me conheces. Se te compraram, meu puto, o que você faz com o Bajá, eu vou te esfolar vivo. Não brinca comigo. Não brinca comigo. Você aqui, quando provoca a mim, saiba que provocou 20 ou 30, 50 homens. E nem vai saber quem te bateu. Não vai saber. Fica no teu emprego, continua a fazer teu lixo, não fala mal de mim. Não me conheces. Tá bom? Não me conheces. se eu não posso sujar os meus dedos. Eu estou numa luta. Uma luta social. Não estou numa luta estomacal. se você quer escovar esse teu lixo todo, continua a escovar porque vocês só lutam para comer. O que vocês querem é ganhar alguma coisa para pôr na boca. Eu. para com esse lixo ou continuas. Então aí vais ver quem é o refilaboy de verdade. Aí não é você vai conhecer o refilaboy de verdade. Eu vou te carregar puto. Eu vou te carregar as baterias. Não brinca comigo. Não sote o amigo. Não sote a sua idade. Nente um pouco. Eu não sou de sua linhagem. Não sou da sua linhagem. Se você quer ver até onde vão as minhas capacidades eu vou te mostrar que sou militar. Se você quer ver até onde vão as minhas capacidades o teu aluno é muito não sei se você é de 2000 ou que você nem é da idade você não é da idade da minha filha. Vou te carregar meu filho. Não está com você a minha vida. Não está com você eu vou te carregar eu vou te carregar e eu vou te carregar e ninguém vai ninguém não brinca comigo não sou teu amigo eu não provoco ninguém se você me ouve a falar de alguma coisa falo com provas e você não pode querer denegrir a minha imagem em detrimento do seu patrão não escova os seus patrões aqueles que te pagam mas não fala de mim já me viste alguma vez na televisão eu andar a pedir para aparecer não 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 eu tenho um programa concreto um programa desenhado neste mundo aqui não vim aqui para deambular como se fosse um papagaio qualquer se você quer brincar comigo saiba que estás a brincar com a pessoa errada eu vou te resolver pessoalmente não tens capital nem para discutir nem para parar comigo eu vou procurar a tua patrôma e vou te resolver pergunte a ela quem é o Revila Boy porque me conhece muito bem é a pessoa com quem já convivia para tomar mambo Stream agora vim aqui eu vou te resolver com a tua família não aham que estói las boas as razas Glas mentiras se tiver azói vai crescer uma princesa mas a tua ideia aprenda aqui transforma falava mal ? Tu viste o 話 Cuando ... can não se não fal Kafka, vocês se não falaram, se não falaram de mim nächsten consequência, professor, professor. A gente, os ensinam, gente, os espaços em quando eles falam e não falam, nem fala. O que é isso? A gente também falam. Eles não falam. Eu falei, sim, Os afrosos são eles. Eles falam. Eles falam que eles falam e falam. ela lhe aula hatuálgana a mim. Utapukuti haikiile a mim. Porque hãunga, hãunga hataveseu vangele wãmumi. Mi utavangele wãmumi masaka a mim. Tua o ingye. Nisa kangkinga. Tumisosua ngupa vangalana na vanga na mackenze leu evanga na mackenze wé. Esta é a vanga kulumi na mim. Nguantulouveli mifano a mim. Nguantulouveli vaga cutongo. Nguantulouveli nguantulouveli! Nguantulouveli aqui na ultima mola. Nguantulama vivi. Carrega esse teu lixo Continua a fazer esse teu lixo Que não sei o que é isso ali Continua o famoso Ushkovaro Nantola machuleo Nantola chagalavana La patrona we Aemina Aemina Lugula kuduma Kumbulava ini Lava de sumuanyan Kusienda Minda kufavira Minda kufavira